Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Mulheres negras, são bastos de nossa história, negras africanas Entre as africanas, amarança inteira, se detenem as mulheres e negras Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Rainha soberana, divindade da blessed Rainha soberana, divindade da beleza, torreça, sabedoria e poder Aia-ma-gueda, aia-mi-zinga, aia-ia-azonteua, doendo a chante de gana. Aia-ma-gueda, aia-mi-zinga, aia-ia-azonteua, doendo a chante de gana. Quando assiste nossa história, mulher e negra, quando assiste nossa história, Canta, assiste nossa história Mulher e mulher Canta, assiste nossa história Mulheres africanas Mulheres africanas Vão para os impérios De destabilidade, mulheres De grandes guerreiras A minha soberana De vida, de sua beleza Sua beleza